Antônio Grantzi, o maior estrategista político da história. Autor, Daniel Ajamiyan. Tradução de Leonardo Ottoni. O ano de 2020 não está passando calmamente. Nós estamos testemunhando eventos que eram impensáveis até alguns meses atrás. Mantenha a sua distância social, use uma máscara quando entrar em um banco, siga as setas no chão do supermercado, todos os eventos esportivos cancelados, homeschooling, até para estudantes universitários, é aceito por todos os cantos do governo e da sociedade. Ainda mais relevante para essa discussão, lojas de maconha, lojas de bebida e clínicas de aborto são essenciais. E igrejas durante a Semana Santa não são. Adicione a isso os protestos, mais especificamente os motins. A polícia recebeu ordens do governo para não fazer nada. Aqueles que têm a intenção de proteger suas vidas e propriedades são os julgados pela mídia e potencialmente por procuradores do governo e tribunais. Assim, protestar e participar de motins afastam vírus. Máscaras não são necessárias. O que de tudo isso é relevante para vocês? Por que eu achei que era apropriado mudar o assunto dessa palestra nos últimos dias? Nós estamos passando por mudanças culturais massivas. Embora a cultura sempre evolua nas últimas décadas, as mudanças têm sido revolucionárias. E eu uso esse termo intencionalmente. Essas mudanças são destinadas a vocês e àqueles que estiveram sentados nos lugares que vocês estão hoje, nas últimas décadas. O propósito é criar soldados para a revolução. O que eu escuto nas universidades, e também é verdadeiro dentro dos negócios e no governo, são histórias de várias doutrinações culturais, cada vez mais intensas, dado o pretexto para esses motins recentes. O discurso politicamente correto, incluindo falas obrigatórias, a cultura do cancelamento, a autoflagelação, uma luta pela medalha de ouro nas Olimpíadas da opressão. Se você discorda de qualquer dessas coisas, você é um fascitos. Para consolidar ainda mais essa doutrinação, uma exigência de fazer matérias que destroem a civilização ocidental. Até mesmo dizer essas duas palavras, em um tom que não seja de desprezo, pode ser prejudicial. Há um propósito por trás disso, uma estratégia. Eventos pelos quais estamos passando recentemente não são espontâneos ou aleatórios. Isso não é acidental. Esses eventos são resultado de uma estratégia política desenhada para nos tirar a nossa liberdade. É uma estratégia traiçoeira. É também uma estratégia muito efetiva. Sabendo disso ou não, aqueles que estão levando essa estratégia à frente estão seguindo a cartilha do pensador marxista de maior sucesso na história. Dado o dano que essa estratégia tem causado às liberdades do Ocidente, eu considero que ele seja o maior estrategista político da história. E é isso que eu gostaria de examinar. Antes de começar, eu devo lhe ser sincero sobre dois pontos. Primeiro, grande parte dessa cartilha marxista soa bastante como os desejos de libertários simplistas. Libertarianismo para crianças, como um amigo meu rotulou. Eu voltarei a esse ponto mais de uma vez. Segundo, vai haver bastante discussão sobre a tradição e a cultura ocidental nessa palestra. Inerentemente, isso vai incluir o cristianismo. Mas se você quer entender a cartilha do inimigo, então isso não pode ser evitado. Agora, eu sei que muitos libertários batem forte nesse tópico. Cristianismo é desnecessário para a liberdade. Na verdade, ele é um inimigo da liberdade. Eu apenas pedirei para que vocês mantenham em mente. O mais bem-sucedido pensador marxista da história acreditava que o cristianismo é inimigo do comunismo. É o que impediu o avanço do comunismo no Ocidente. Por agora, eu peço que vocês se mantenham abertos à possibilidade de que ele estava certo. Porque, quando eu olho a minha volta, hoje em dia, ele com certeza parece estar certo. Com essa trabalhosa introdução fora do caminho, vamos começar. O estrategista político de quem eu estou falando é Antônio Grancy. Malash Martin resume a importância de Grancy em seu livro A forma política que Grancy desenvolveu tem feito muito mais que o leninismo clássico, e certamente mais do que o estalinismo, para espalhar o marxismo pelo Ocidente capitalista. Qual é essa fórmula? Gary Nort explica. Notando que a sociedade ocidental era profundamente religiosa, Grancy acreditava que A única maneira de alcançar uma revolução proletária seria acabando com a fé das massas de eleitores ocidentais no cristianismo e com o sistema moral derivado do cristianismo. Religião e cultura estavam na base da pirâmide. Eram os fundamentos. Era a cultura, e não a condição econômica da classe trabalhadora, que era a chave para trazer o comunismo para o Ocidente. Para ser honesto com Grancy, ele não fez a bola começar a rolar. O Ocidente estava fazendo um bom trabalho, deteriorando sua tradição cultural. Alguém pode apontar para elementos do catolicismo medieval, para a reforma protestante e a renascença para o iluminismo, como já discuti previamente, e para o protestantismo pientras, pós-milienista, como Rothbard demonstrou de maneira bem clara. Como sendo contribuintes para essa destruição bem antes de Grancy entrar em cena. Mas sem essas rachaduras na armadura, Grancy nunca teria tido sucesso. Qual é a nossa condição atual relativa aos objetivos de Grancy? Eu poderia falar da destruição da família, da perda de todas as significativas e intermediárias instituições de governança, da absurdidade de uma boa parcela do que se passa por estudos universitários hoje em dia, especialmente nas artes liberais e nas humanidades, todas as quais são sintomas do desmoronamento do alvo final, no qual Grancy mirava. Neste ano, foi-nos dado evidências indisputáveis do sucesso de sua estratégia política, na resposta por parte de líderes cristãos ao coronavírus. Quando perguntei ao bispo John Stower, da diócesis católica de Lexington, o que ele diria para um pastor planejando celebrar a Páscoa, ele foi franco. Eu diria que isso é irresponsável, ele disse. Isso é colocar a vida das pessoas em risco. Eu sei que vivemos em um mundo sem fatos, mas em algum momento foi sensato pensar que estávamos passando pela peste negra? Em epidemias pré-modernas, os líderes cristãos agiram dessa maneira? A resposta simples para as duas perguntas é não. Entretanto, nós temos igrejas fechadas durante a Semana Santa. Não consigo pensar em uma representação mais simbólica da destruição do cristianismo no Ocidente. Esse é o sucesso de Antônio Gransky. Quem é Antônio Gransky? Ele era um marxista italiano, mais especificamente um comunista italiano, que escrevia sobre teoria política, sociologia e linguística. Seu trabalho focava no papel que a cultura e a tradição desempenhavam na prevenção da disseminação do comunismo pelo Ocidente. Gransky nasceu em 1891 e morreu em 1937, o do meio de sete filhos. Corcunda devido a uma malformação na coluna desde o nascimento ou a um acidente na infância. Não se tem certeza do que foi. Um dos relatos contém ele caindo dos braços de um empregado por um lance íngreme de escadas. Apesar de sua família ter lidado como morto, sua tia ungiu seus pés com óleo de uma lamparina dedicada à Madonna, Virgem Maria. Irônico. Continuamente adoentado, até seus 14 anos de idade, foi-lhe deixado um caixão pronto em seu quarto. Seu pai foi mandado para a prisão por causas políticas e sua mãe, de alguma maneira, manteve a família viva. Antes de partir da Sardenha para Turim e para a universidade, ele era um nacionalista. Sardenha para os sardos. Quando chegou em Turim, ele deu de cara com as fábricas de automóveis da Fiat. Foi aí que ele encontrou a luta de classes, patrões e empregados. A Primeira Guerra Mundial deixou isso claro. Meio milhão de italianos morreram enquanto os lucros dos industriais aumentaram. Ele saiu da universidade e começou a escrever. Ele fundou um jornal, Lordini Nuovo, a nova ordem, com sua primeira edição sendo lançada no Dia Internacional dos Trabalhadores de 1919. Ele foi um fundador e líder do Partido Comunista da Itália e um membro do parlamento. Com a imunidade parlamentar suspensa por Mussolini, ele foi mandado para a prisão. Muitos anos depois, uma troca de prisioneiros foi proposta pelo Vaticano, mãe de Kransky para Moscou, em troca de um grupo de padres presos na União Soviética. Mussolini deu um fim a essas negociações no início de 1933. Foi durante seu tempo na prisão que ele escreveu seu famoso Cadernos do Cárcere, descrevendo o conteúdo como Tudo o que diz respeito ao povo. O livro consistia de mais de 2.800 páginas escritas à mão. 21 dos cadernos carregam o carimbo das autoridades da prisão. Dado o risco da censura, eles vão termos mais suaves no lugar da terminologia marxista tradicional. Embora terminados por volta de 1935, esses só foram publicados entre 1948 e 51, e não foram publicados em inglês até os anos 70. Até 1957, quase 400 mil cópias haviam sido vendidas. Sofrendo de várias doenças cardíacas, respiratórias e digestivas, ele eventualmente foi transferido para uma unidade hospitalar na prisão. Em 25 de abril de 1937, o mesmo dia em que ele recebeu a notícia de que seria solto, ele sofreu uma hemorragia cerebral e morreu dois dias depois. Com seu Cadernos, ele introduziu diversas ideias na teoria marxista, na teoria crítica e na teoria educacional. Mais importante foi a ideia de hegemonia cultural, que foi a ideia unificadora do trabalho de Gransky desde 1917 até quando ele morreu. Hegemonia cultural Por que a Revolução Marxista não havia varrido o Ocidente por volta do início do século XX? Gransky sugeriu que os capitalistas não mantinham o controle simplesmente de maneira coerciva, como Marx descrevia, mas também de maneira ideológica. Os valores da burguesia eram os valores comuns a todos. Esses valores ajudavam a manter o status quo e limitavam a qualquer possibilidade de revolução. Enquanto Lenin achava que a cultura era coadjuvante para assuntos políticos, assim como muitos libertários, Gransky via a cultura como a chave. A classe trabalhadora precisaria desenvolver uma cultura própria, separada e distinta dos valores comuns ao resto da sociedade. Controle as crenças das pessoas e você as controlará. Isso só seria possível se a hegemonia da classe dominante estivesse em crise. John Comet se aprofunda nesse ponto. A hegemonia é descrita como uma ordem difundida pela sociedade em todas as manifestações institucionais e privadas. Todos os gostos, a moralidade, os costumes, incluindo princípios políticos e religiosos, são impregnados são impregnados com esse espírito. Esse espírito é ditado do topo, uma classe ou grupo por cima das outras classes. The Comet A suposição fundamental por trás da visão de Gransky da hegemonia é que a classe trabalhadora, antes de se apostar do poder do Estado, deve estabelecer a sua pretensão de ser uma classe dominante nos campos políticos, cultural e ético. Existem três fases da Revolução, considerando essa visão. Primeiro, reivindique ser a classe dominante da cultura. Segundo, tome o poder do Estado. Terceiro, transforme completamente a estrutura econômica. Vocês podem decidir o quão longe estamos nesse caminho. Uma segunda ideia importante era o foco de Gransky nos intelectuais. Gransky acreditava que a classe trabalhadora teria que desenvolver seus próprios intelectuais, com valores que eram críticos ao status quo. Isso requereria a tomada do establishment educacional e das instituições. Esses intelectuais, através do establishment educacional e do Estado, tinham quase que um reinado livre para avançar a ideia revolucionária. A ideia de Gransky dos intelectuais é muito mais ampla do que o acadêmicos e similares. Do livro Granskis Politiques, A Política de Granskis por Anne Sazon, Gransky identifica dois grupos desses intelectuais. Intelectuais orgânicos, vindos da classe trabalhadora, e intelectuais tradicionais, o clero, filósofos, acadêmicos. O último grupo aparenta um falso ar de continuidade de seus predecessores. Hoje, eu incluiria líderes de pensamento do entretenimento, dos esportes, dos negócios e da política em um ou outro desses dois grupos. Gransky é possivelmente o teórico fundamental do que agora chamamos de marxismo cultural. Quando se trata da importância da cultura e do valor da mídia de massa para influenciar o sistema político e econômico de um país e de uma economia, o trabalho de Gransky estimulou o crescimento de um movimento completo no campo dos estudos culturais. Gary Nort descreve Gransky como o mais importante teórico anti-marxista que já se originou do movimento marxista. Ele era anti-marxista porque, diferente de Marx, ele não colocava o modo de produção no centro do desenvolvimento social. Paul Piccone avança esse ponto. A visão de Gransky contradizia a ideologia marxista-leninista oficial, provendo uma dimensão ética e subjetiva superior ao materialismo da mesma. De acordo com Ângelo, Codevilla, Gransky, inclusive, tinha desprezo pelo foco marxista em fatores econômicos. Coisas como essas são para pessoas comuns. Era uma pequena fórmula para intelectuais meia-boca. Relações econômicas eram apenas uma parte da realidade social. As partes principais eram intelectuais e morais. Muitos libertários, assim como Marx, estão igualmente focados no modo de produção como a chave para a liberdade. Mas, do outro lado da moeda, eles estão focando na liberdade econômica como meio para trazer liberdade para todos. E como Marx, eles virtualmente ignoram ou inclusive desprezam quaisquer aspectos culturais. Gransky sabia mais e como deve estar óbvio pela comparação que eu estou fazendo. Ele oferece uma lição aos libertários que acreditam que questões mais amplas além do princípio da não-agressão são irrelevantes para a liberdade. Continuando com North, Gransky argumentou e a escola de Frankfurt o seguiu que o caminho para os marxistas transformar em o ocidente era através da revolução cultural, a ideia de relativismo cultural. O argumento estava correto, mas o argumento não era marxista, o argumento era hegeliano. Mais à frente, a escola de Frankfurt desenvolveu o conceito da teoria crítica. A teoria crítica ensina cada um a ser crítico de qualquer norma, atitude e atributo cultural vigente na sociedade. O propósito é desafiar as estruturas de poder e as hierarquias. Falando exatamente o mesmo discurso de tolerância com que nos deparamos hoje em dia, Herbert Marcuse da escola de Frankfurt escreveria A realização do objetivo da tolerância necessária da intolerância com relação às políticas atitudes e opiniões vigentes e a extensão da tolerância com relação às políticas atitudes e opiniões que são proibidas ou suprimidas Uma revolução violenta não era a resposta de Malash Martin. Embora firmemente comprometido com o comunismo global, Gransky sabia que a violência falharia para ganhar o ocidente. Os trabalhadores americanos nunca declarariam guerra aos seus vizinhos de classe média enquanto compartilhassem valores cristãos em comum. Martin continua As principais armas seriam a mentira, a manipulação e a infiltração. Escondendo sua ideologia marxista, os novos guerreiros comunistas almejariam posições de influência em seminários, no governo, nas comunidades e na mídia. Gransky concordava com Lenin que havia uma força inerente ao homem, dirigindo-se ao paraíso dos trabalhadores, mas ele achava que as suposições por trás dessa visão marxiana eram muito básicas e injustificáveis. Sim, a grande massa da população mundial era formada por trabalhadores, mas isso era insuficiente como Martin notaria. O que ficou claro para Gransky, entretanto, era que em lugar nenhum, e especialmente na Europa cristã, os trabalhadores do mundo se viam como separados das classes dominantes por um abismo intelectual. Esses trabalhadores não se levantariam contra seus correligionários, aqueles com quem eles compartilhavam uma cultura, costumes e tradições. Eles, certamente, não fariam uma tomada violenta enquanto essas tradições fossem tidas em comum. Novamente, citando Martin, por que não importa quão oprimidos eles possam estar, a estrutura da classe trabalhadora era definida não pela sua miséria ou pela sua opressão, mas pela sua fé cristã e sua cultura cristã. Gransky achou a lógica de Marx que encontrava seu lar em Lenin fútil e contraditório. Era de se surpreender que o único estado em que o marxismo foi colocado em prática o manteve lá pela força e pelo terror, sem mudar essa fórmula o marxismo não teria futuro. Uma cultura em comum enraizada no cristianismo sempre estaria no meio do caminho, requerendo cada vez mais terror ou requerendo um caminho diferente, o caminho de Gransky. Hofbard notou a longa marcha granskiniana pelas nossas instituições em 1991, escrevendo cheio de energia. Sim, sim, seus progressistas podres e hipócritas é uma guerra cultural. Ângelo Codevilla escreve que não haveria necessidade de força bruta, pelo menos não na linha de frente, novamente, contrário à visão geral marxista. Transforme o inimigo no soldado que você precisa, ele então fará o resto. O método de Gransky seria mais maquiavélico do que marxista. No lugar do príncipe estaria o partido. Esse método eliminaria a própria possibilidade de uma resistência cultural ao progressismo comunista. Não haveria nenhuma força cultural no seu caminho. Como Gransky acreditava que a natureza humana não é fixa e imutável, o papel do príncipe maquiavélico moderno seria mudar a natureza humana. Destrua as leis antigas, os modos usuais de se viver, inculque novos jeitos de se pensar e falar. Em essência, introduza uma linguagem completamente nova. A linguagem é a chave para o domínio da consciência. A linguagem pode alcançar o que a força nunca conseguiu. Reforme a moral, reforme o intelecto. Dessa maneira, pessoas que de outra forma nunca gastariam sequer um minuto nessas coisas se tornariam os soldados mais raivosos. Um martelo de força bruta não funcionaria. Discursar sobre uma revolução, uma ditadura do proletariado só faria inimigos da classe trabalhadora. O sistema educacional era a chave. A trajetória de Gransky para a revolução demoraria muito mais do que a proposta por Marx ou Lenin, mas ela seria muito mais completa e bem-sucedida. Nesse meio tempo, use as regras deles contra eles, o processo democrático, o lobismo e o voto, participação parlamentar completa. Haja exatamente como os democratas ocidentais. Aceite todos os partidos políticos. faça aliança onde seja conveniente. Diferente da maioria dos marxistas, Gransky cooperaria com todos os esquerdistas, comunistas e não comunistas igualmente. Todo grupo que tinha algum problema com a tradição e cultura cristã era um aliado. Consciente ou inconscientemente, eles apoiariam a causa comunista. Martin escreve, Os marxistas devem se unir às mulheres, aos pobres, à aqueles que acham certas leis opressivas. Eles devem adotar táticas diferentes para diferentes culturas e subculturas. Eles nunca devem mostrar uma face inapropriada. E dessa maneira, eles devem entrar em toda atividade civil, cultural e política em todas as nações, pacientemente as fermentando assim como as leveduras fermentam o pão. Sobre essas alianças, James Thornton adiciona, No tempo de Gransky, essas incluíam, entre outras, organizações antifascistas, sindicatos e grupos políticos socialistas. Nos nossos tempos, alianças com a esquerda incluiriam as feministas radicais, ambientalistas extremistas, movimentos de direitos civis, associações antipolítica, internacionalistas, grupos ultraliberais da igreja e assim por diante. essas organizações em conjunto com comunistas assumidos, juntos, criam uma frente unida trabalhando pela transformação da antiga cultura cristã. O método seria descrito como sedução, em oposição ao estupro sugerido por Marx e cometido por Lenin e Stalin. Isso subverteria a cultura ocidental. Ela se redefiniria sem a necessidade de arranjar brigas com a mesma. Gransky estava escrevendo durante o período entre guerras. O cristianismo já era um adversário enfraquecido. O iluminismo divorciou Deus tanto do indivíduo quanto da razão. Nietzsche anunciou a morte de Deus na última parte do século 19. A primeira guerra mundial foi o golpe esmagador deixando a Europa cristã cambaleando. Gransky encontrou o inimigo ferido e ele sabia que é aqui que o golpe fatal contra o ocidente deve ser dado. Seja o que for que havia restado da mentalidade cristã deveria ser mudado. Todo indivíduo, todo grupo e toda classe deve pensar sobre os problemas da vida sem referência a Deus e as leis de Deus. Nenhuma transcendência cristã, no mínimo antipatia e até oposição ativa a qualquer introdução às ideias cristãs. Esses não poderiam ser permitidos na conversa acerca do tratamento e da solução para os problemas da vida moderna. Eu poderia dizer as mesmas coisas sobre muitos libertários. Entretanto, quem você acredita que tem um melhor entendimento da natureza humana, da direção que tal caminho leva? Antônio Gransky ou qualquer libertário que vê a cultura em geral como secundária ou mesmo irrelevante para a liberdade? A cultura cristã está sendo destruída. Disso nós sabemos. quem foi mais bem sucedido dado esse caminho de remoção da cristandade é a liberdade definida como direitos à vida e à propriedade que está florescendo nos destroços de seu rastro ou é a outra coisa? Fazer essa pergunta é respondê-la. Martin continua Todo o significado da vida humana e a resposta para toda esperança humana estavam contidos nas fronteiras do mundo material tangível e visível do agora. Com essa visão material oferecendo os limites de nosso sentido é mera coincidência de que o ocidente ao mesmo tempo está passando por uma crise de sentido? Nós não temos ideia de quem somos de onde viemos ou a onde estamos indo. Dado que nos é dito para acreditar que não somos nada além de um resultado de átomos aleatórios colidindo entre si aleatoriamente porque deveríamos outra utopia requerendo novamente outro novo homem a perfectibilidade do homem agora era responsabilidade do homem não de Deus nós temos uma guerra ao câncer uma guerra às drogas uma guerra à pobreza uma guerra ao terrorismo uma guerra a um vírus nós devemos eliminar a intolerância o racismo e o preconceito nós devemos abraçar a diversidade nós somos todos diferentes ao mesmo tempo nós devemos abraçar a igualdade nós somos todos iguais as instituições acadêmicas já estavam avançadas em seu caminho orgulhosas de suas posições de vanguardistas com visão de futuro essas novas interpretações marxistas da história do direito e da religião eram como carne vermelha para um leão faminto adicione empréstimos estudantis fáceis de se pagar estenda a experiência universitária para todos e adicione alguns milhões de novos cruzados doutrinados todo ano para a causa a secularização nas igrejas católicas e protestantes ajudaria a acelerar essa reforma tudo é material nada é transcendental caso isso não estivesse óbvio para nós anteriormente o que poderia ser mais óbvio do que igrejas cristãs fechando durante a semana santa a semana que dá sentido a totalidade do cristianismo quão patéticos devemos parecer para cristão de séculos atrás que davam conforto aos doentes durante verdadeiras pandemias fale da dignidade humana e dos direitos do homem fale dessas coisas sem referências a transcendência cristã que os sustenta na verdade fale da transcendência cristã como sendo um obstáculo a essas coisas Tim Koch da Apple deu uma palestra que foi precisamente nessas linhas a dignidade e os direitos do homem embora tenha encontrado uma maneira de mencionar muçulmanos e judeus ele não fez nenhuma menção ao cristianismo como Jonathan Pagio nos aponta o que Kuk está descrevendo é um sistema totalizante um sistema que inclui tudo exceto cristianismo a partir da palestra de Kuk há apenas dois valores que importam inclusão total e não oposição ao sistema inclusão total significa zero fronteiras nem físicas sejam estatais ou de propriedade privada nem mentais nem emocionais nem mesmo seu corpo se você não abraçar a inclusão total por definição você está se opondo ao sistema portanto você deve ser excluído essa era a mensagem de Gransky e é a de Kuk considere todos os sistemas de crença o pensamento que vem uma causa comum na grande estratégia de Gransky o humanismo secular o materialismo o progressismo os neo-ateus as várias religiões modernas a teoria crítica o pós-modernismo e até aquelas vertentes libertárias que enxergam o cristianismo e as normas tradicionais como inimigos Jeff Deist descreve esses libertários os quais acreditam que a liberdade vai funcionar quando os humanos finalmente abandonarem suas velhas ideias teimosas sobre família e tribo se tornarem pensadores livres puramente racionais rejeitarem a mitologia da religião e da fé e abrirem mão das suas alianças étnicas nacionalistas ou culturais em troca do novo credo hiper individualista nós precisamos que as pessoas deixem de lado seus hábitos sexuais fora de moda e seus valores burgueses exceto o materialismo eu vou pedir a vocês que leiam essa citação novamente mas apenas substituindo a primeira palavra a liberdade com a palavra o comunismo a sentença funciona perfeitamente para gransky o hiper individualista que muitos libertários têm em mente era exatamente o tipo de indivíduo que gransky desejava para seu projeto depicone gransky considerava a constituição da individualidade resultante do processo revolucionário como um desenvolvimento irreversível impedindo qualquer desintegração subsequente para gransky o ego completamente individualizado não é o ponto de início da revolução sociopolítica mas seu resultado Hans Hermann Hoppe também nos mostra que o libertarianismo é logicamente consistente com quase todas as atitudes tratando-se de cultura e religião ele escreve logicamente alguém pode ser e definitivamente a maioria dos libertários de fato são hedonistas libertinos e moralistas inimigos militantes da religião em geral e do cristianismo em particular e ainda ser um adepto consistente da filosofia política libertária Hoppe diz que libertários podem ser assim em teoria mas que a liberdade não será o resultado você não pode ser um left libertarium consistente porque a doutrina left libertarium mesmo que de maneira não intencional promove fins estatistas isto é fins não libertários gransky entendia exatamente isso que deist e hoppe descrevem gransky acreditava que a destruição desses valores tradicionais levaria ao comunismo muitos libertários acreditam que a destruição desses mesmos valores levará à liberdade quem vocês acha que sabe mais rothbert adicionaria libertários contemporâneos muitas vezes assumem erroneamente que os indivíduos estão ligados uns aos outros apenas pelo nexo da troca mercadológica eles esquecem que todas as pessoas necessariamente nascem em uma família em uma linguagem e em uma cultura muitas vezes incluindo um grupo étnico com valores culturas crenças religiosas e tradições específicas rothbert mostra que o hiperindivíduo de gransky não é um ser humano ainda assim o hiperindividualismo é a visão de muitos libertários contemporâneos ropa resume tratando-se do que é conhecido como posição left libertarian do seu livro democracia o deus que falhou as visões compartilhadas pelos left libertarian sobre esses assuntos não são totalmente uniformes mas eles tipicamente diferem pouco daquelas promovidas pelos marxistas culturais em outras palavras as visões culturais desses libertários não conseguem ser diferenciadas da de gransky isso não é dizer que esses libertários tem o comunismo em seus objetivos porém olha a nossa volta hoje em dia a liberdade está avançando ou recuando nós estamos em um momento no qual as evidências não poderiam estar mais claras nós vivemos em uma narrativa o ocidente possui uma narrativa sempre vai haver uma narrativa destruir a narrativa tradicional não vai deixar um vazio uma nova narrativa vai tomar seu lugar nós vemos isso nas ruas ajoelhar-se lavar os pés sentar-se com os braços em direção ao céu a santificação de um marte de mineapoles uma vez que perdemos nossa história nossa narrativa nossa tradição nós estamos perdidos somos facilmente manipulados não possuindo qualquer princípio de sentido de significado sem nenhum fundamento nós sopramos livremente na direção da nova narrativa que fale mais alto as narrativas são sempre excludentes e se você não abraçar a inclusão total dessa nova narrativa você será excluído o cristianismo nos ensina uma maneira de lidar com aqueles que são excluídos aqueles nas margens amor essa nova narrativa ensina uma outra e ela não é bom sinal para a liberdade ou para a vida voltando a Gransky de Martin o materialismo total foi adotado agradável pacífica e livremente em todos os lugares em nome da dignidade humana e dos direitos humanos autonomia e libertação das restrições externas acima de tudo como Gransky havia planejado isso foi feito em nome da libertação das leis e restrições do cristianismo cria o indivíduo autônomo completamente soberano liberto de todas as autoridades e liberto de todas as responsabilidades Martin continua foi através desse processo de autoria de Antony Gransky que a cultura ocidental privou-se do que lhe dava vida há apenas uma maneira de lutar essa batalha uma defesa de valores objetivos no campo da ética Rothberg sabia disso ele escreveu o que eu venho tentando dizer é que a abordagem utilitária e relativista de Mises no campo da ética não é nem de perto suficiente para estabelecer uma defesa completa da liberdade ela deve ser suplementada por uma ética absolutista uma ética da liberdade assim como outros valores necessários para a saúde e o desenvolvimento do indivíduo baseada na lei natural isto é a descoberta das leis da natureza humana lei natural a ética além do princípio da não agressão eu acho que eu me lembro de ter ouvido alguma coisa sobre isso previamente nessa semana uma ideia vinda de Platão Aristóteles Tomás de Aquino S. Lewis e Mer Rothberg entre muitos outros disponível para todos a descobrirem cristãos e não cristãos igualmente pela razão ordenada me parece que a verdadeira divisão política na sociedade atual não é baseada nos estereótipos esquerda e direita ou nos rótulos liberal progressista e conservador ou inclusive em libertades e estatistas mas baseada na posição em que alguém se encontra quando se trata da lei natural e uma ética objetiva Rothberg trata essa ideia de lei natural e de ética objetiva de maneira bem séria eu nunca acreditei que uma análise neutra livre de juízos de valor a economia ou utilitarismo a filosofia social padrão para economistas fossem capazes de estabelecer uma defesa da liberdade Rothberg faz uma colocação mais contundente em seu livro Por uma nova liberdade o Manifesto Libertário a lei natural oferece a única base certa para uma crítica contínua das leis e decretos governamentais Conclusão Nietzsche escreveu em Crepúsculos dos Ídolos quando se abandona a fé cristã subtrai-se de si mesmo também o direito à moral cristã O que é a moralidade cristã se não no mínimo o princípio da não agressão? Antônio Gransky entendeu isso há mais de 80 anos atrás é a sua estratégia política que está na raiz do que vemos acontecendo atualmente nas universidades no governo e na sociedade de maneira geral Eu espero que isso seja útil para vocês entenderem esse contexto e também possivelmente para ganhar insights sobre o porquê libertários como Hoppe e Rothbard se preocupam com aspectos da cultura da tradição e de valores objetivos quando se trata de lei e liberdade De qualquer maneira seria útil se mais libertários levassem Gransky a sério Os inimigos da liberdade certamente estão e ao levar a sério estão avançando e é isso que faz Antônio Gransky o maior estrategista político da história Fim da leitura Se essa narração tinha acrescentado alguma coisa deixa aquele like compartilha esse vídeo e se tiver condições faça uma contribuição para o canal isso ajuda bastante Inclusive a narração desse artigo foi escolhida por um apoiador do canal então se quiser escolher algum artigo que não tenha copyright para narrar basta apoiar meu canal pelo apoia-se lá tem a meta que dá essa possibilidade Abraço Tchau Tchau